Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperem vós Manda teus anjos pra nos ensinar A te louvar e glorificar Envia também teu Espírito de paz e amor O meu coração tem sede do meu Criador Envia, Senhor, os teus anjos pra nos resgatar Pra nos proteger de todo mal Para nos guiar, Senhor Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperem vós Manda teus anjos pra nos ensinar A te louvar e glorificar Quando acordo, olho o céu E canto o meu louvor De todas as manhãs Tu és o meu Senhor Levantai-nos, ó meu Deus Estende tuas mãos Tu és o meu refúgio Nas minhas opressões Senhor Confio em vós Confio em vós Refere tua face Sobre nós Levanta-te E põe o Teu escudo sobre nós Manda Teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em nós Manda Teus anjos pra nos ensinar A Te louvar e glorificar A Te louvar e Te amar